Agora é o seguinte, gente, ontem aconteceu esse jogo da amizade, esse evento que já marcou o calendário aqui de Fortaleza, muita gente famosa por lá e Natália Queiroz esteve lá e vai contar tudo pra gente, olha só. Preparou, tá preparado pro jogo? Ah, preparado fisicamente a gente nunca tá. A correria é grande, né, o cansaço, enfim, é totalmente diferente jogar com os profissionais. Mas eu tô muito feliz, né, quarta edição, a gente sabe o tanto que a gente, bom, os convites, a organização pra estar todo mundo aqui presente, mas graças a Deus, Deus nos proporcionou aí mais uma grande noite, então a gente tem que ser grato a todas as pessoas que estão aqui presentes, a gente vai ajudar muita gente. Que bom você ter conseguido uma vaga na sua vida pra ajudar o próximo, pra ajudar tanta gente, porque a função principal desse jogo é a solidariedade. Verdade, o ponto principal disso é a solidariedade. Vale ressaltar que no ano passado a gente imaginava em ajudar uma média de 5 instituições e a gente conseguiu arrecadar mais de 35 mil latas de leite. Então assim, a gente viu que a gente podia fazer mais, foram 10 instituições. Esse ano também, vale ressaltar os embaixadores, que não é só leite, né, eles estão arrecadando também, cada camarote ali vai arrecadar uma média de 15 mil reais, que a gente vai doar esse dinheiro também, pra alguma reforma, pra alguma coisa desse tipo, não só o leite, mas também alguma parte financeira também. Então assim, a gente tá muito feliz que esse jogo continue acontecendo por muitos anos. Se Deus quiser. Agora arrisca palpite? Olha, eu quero ganhar, né, tá uma vitória pra cada lado e o ano passado foi o empate. Eu quero ganhar, falei pro meu time, vou até começar com eles agora novamente. Aham, você participou de quantas edições já? Acho que é a quarta edição, eu participei de três. Eu participei de três, fiquei um ano de fora, devido à agenda, mas sempre que eu puder eu vou estar de volta aqui, isso aí. Que é uma ação beneficente, uma ação de solidariedade, que ajuda muitas pessoas. Você se envolve sempre nesse tipo de ação? Participo de diversos, tanto jogo beneficente como campanhas também lá em Salvador, na Bahia e outros estados também. E sou super a favor, eu gosto de, sou um cara suspeito de falar de mim mesmo, né, sou um cara muito parceiro de todo mundo, gosto de ajudar quem precisa e merece de fato. E agradeço ao Wesley, ao Osvaldo também por mais uma vez me convidar, estar ao lado de Astros também do futebol aqui, fico muito feliz. Eu acho que a torcida tá mais pelo lado do Wesley ou mais pelo lado do Osvaldo? A galera tá mais pela hora da festa, na verdade eles querem ver o gol, né, ainda não saiu, o jogo tá empatado. Mas todo lance que tem perto da área, a galera vive, então a galera quer ver o gol e no segundo tempo a gente promete fazer no mínimo os dois golzinhos aí. Arrisca palpite aí pro jogo? Ah, vamos procurar fazer o gol e fazer com que o time de branco saia vencedor, né. E é que tá faltando nesse time de branco, no time do Wesley? Ah, só finalizar, vamos procurar fazer com que o Wesley fique em condições pra marcar o gol. O Tirulipa teve a oportunidade no pênalti, despediçou. Agora nós vamos trabalhar pra que o Wesley venha abrir o placar e que a gente saia vencedor. Terminou o jogo da amizade, 4x2, foi um bom jogo, não foi? Foi o Wesley, pra você não muito? Foi bom demais, o meu time perdeu, tá 2x1, né, Osvaldo? 2x1 e o empate, né. Mas o Osvaldo tá na frente aí, mas foi legal, foi bacana. Mais uma vez agradecer a toda a turma aí. E o Osvaldo, como se próximo ano eu prometo que eu vou dividir o time. E aí, foi bom o jogo? Pra você foi ótimo. Foi bom, né, graças a Deus, né. Atingimos o objetivo, né, que era que a galera viesse aí, comparecesse. Graças a Deus, veio em bom público a gente, eu e o Wesley agradecemos o carinho do público cearense. Parabéns vocês dois pela iniciativa. Eu, em nome da TV Diário, a gente apoia, a gente agradece muito. Parabéns pelo exemplo e muito mais sucesso pra vocês. Amém, obrigado a TV Diário por estar aqui com a gente, nos ajudando, né, ajudando a divulgar esse jogo tão bacana. E agradecer mais uma vez a todo esse público aqui presente, pelo carinho. Samir Tirolipa aí, que é uma atração à parte, é... se merece, amigo. Mas o que você achou da performance dele, hein? Não, ele é a animação do jogo da amizade, sem dúvida nenhuma, é o Tirolipa, é uma das atrações principais. O que é que fala desse rapaz? Mas é melhor ele vestido, não compondo, porra! Vocês cortaram a transmissão na hora? Eu acho que sim. É, cortaram? Cortaram, claro, claro. Não, saiu tudo, fala pro Wesley que saiu tudo. Eu tô brincando, saiu tudo, de fio dental e tudo, amigo. A emoção, eu queria tirar, aquele era o corpo do inimigo, eu disse que tava prendido no nome do seu Jesus, e Jesus tirou porque tava pesado, tava carregado, não fazia nada, não fazia gol, mas foi o da vitória, infelizmente, obrigado. Olha o lançamento, Oswaldo pedindo na boca do gol, bateu o golaço! Que foi, Pio, Pio! Gol, Pio soltou o foguete! Pio sempre arrasando, viu? Gente, foi grande gole, olha o Tirolipa, tentou fazer um gol, tentou e nada, não saía de jeito nenhum. Não era o dia dele, né? Mas aí, ele se preparou, aí disse, não, no segundo tempo vai sair um gol e eu vou comemorar em alto estilo, mas foi demais, não foi? Teve até fio dental, que estilo é esse, né? A esposa não fica com ciúme, não? Acho que não, acho que amanhã é um soltão. Já entende, né, o marido? Já entende. Então, gente, foi 4 a 2, o time do Oswaldo ganhou, certo? Mas todos os meninos estavam super se divertindo, super solidários também, atenciosos com a plateia, foi muito legal, muito legal, parabéns aí ao Wesley, parabéns ao jogador Oswaldo, parabéns a todos os meninos e à TV Diário pela transmissão, foi muito bom. É verdade, o bom que o time que ganhou é o da solidariedade, né? Graças a Deus, coisa boa.